como comprar dólar sempre no preço que você quiser e que você achar melhor de forma automática bom é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo bom para fazer isso a gente vai utilizar aqui a nômade que é uma conta global em dólar com ela você vai poder comprar os seus dólares para fazer o que você quiser viajar fazer compras e até mesmo investir no exterior e para converter o dólar sempre no preço que você quiser de forma automática eu vou te mostrar uma função muito legal aqui da nômade no caso primeiramente antes de utilizar essa função você tem que ter certeza de que tem dinheiro aqui na conta da nômade ela poder fazer essa conversão automática para você no caso para você ter o dinheiro aqui na conta basta clicar aqui embaixo em adicionar dinheiro e depois selecionar a opção aqui que você quer adicionar no caso colocar aqui conta corrente mesmo e é por aqui que a gente vai depositar o nosso real aqui na conta da nômade ela poder fazer essa conversão automática para gente no caso para você adicionar o dinheiro basta clicar lá em cima em depositar e aqui a nômade vai te fornecer os dados bancários para você fazer a transferência para a nômade para ela fazer essa conversão para você lembrando que para quem abrir a conta na nômade com link aqui na descrição utilizando o meu código tempo vai garantir até 20 dólares cashback na primeira operação de câmbio aqui dentro da nômade então não perde essa oportunidade depois de fazer o depósito com o seu real aqui já na conta da nômade você pode fechar essa opção aqui voltar tudo e clicar lá em cima no seu perfil clicando aqui em perfil agora vou poder mostrar para vocês a opção de conversão automática que já tá aqui na tela que é uma nova funcionalidade então vou clicar aqui nela para vocês e aqui eles basicamente te explicam como funciona essa conversão você basicamente escolhe o destino desse dólar que você quer converter se é para contar corrente ou para a conta de investimento depois você deposita os reais aqui na conta que eu já mostrei como faz para vocês também e definir uma cotação para que a nômade faça essa conversão automática quando essa cotação for atingida no mercado fazendo assim uma conversão automática para você sem que você precisa ficar o tempo todo olhando se dólar caiu ou subiu então é uma função muito útil sim lembrando que como eu falei você tem que deixar o saldo em conta para a nômade poder fazer essa conversão então você tem que fazer aquele depósito que eu falei inicialmente depois de entender tudo isso aqui você pode clicar aqui embaixo em criar conversão automática e aqui você vai definir primeiramente em qual conta você quer se você quer na conta corrente da nômade ou se você quer na conta de investimento a conta corrente é para utilizar em viagens ou em compras e a conta de investimento é para você investir em dólar aqui no meu caso eu colocar para a conta de investimento e depois eu tenho que colocar aqui com a cotação em dólar que eu quero que a nômade faça essa conversão para mim quando atingir essa cotação no caso aqui eu posso colocar por exemplo 4 e 90 e dar um ok depois de fazer isso eu posso ficar lá embaixo em continuar e depois basta clicar lá embaixo em continuar novamente para criar essa minha conversão automática fazendo isso eles vão pedir para confirmar todas as informações aqui a cotação do dólar o saldo a ser convertido o destino da conta e verificando tudo isso aqui confirmando basta clicar em salvar conversão automática pronto a minha conversão automática foi salva com sucesso e para você ter certeza de que ela foi salva e que ela vai ser executada basta clicar aqui em ver de conversão e como a gente pode ver aqui a minha conversão tá ativa e no momento que o dólar atingir a cotação que eu quero ali que eu definir de 490 a nômade vai fazer essa conversão automática para mim o que é muito mais fácil muito mais prático e você pega uma cotação que você busca uma cotação melhor para você então é uma funcionalidade muito legal e agora vocês sabem como utilizar ela